E vou mostrar para vocês que é o canto do Curioca que foi trocado aí, numa Hilux, maravilhoso aqui, do Curioca que foi trocado na Hilux. Vocês estão vendo ele aqui já na tela. Mais um vídeo de Canto de Pássaro, sejam todos bem-vindos. Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Eu vou tocar agora para você ouvir este maravilhoso canto. Mas, se você quer entender tudo o que fizemos nesta edição, continue vendo o vídeo até o final. Eu vou te mostrar quais foram os formatos que eles foram gravados. Também vou te falar sobre quantos arquivos você vai receber e muito mais. Então, continue vendo este vídeo até o fim para você entender todo este processo. Vamos escutar o canto agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Agora que você já ouviu o canto, nós vamos mostrar para você as mudanças que foram feitas nesta edição. Continue assistindo o vídeo e você vai entender todo o processo. Os três pialadinhos no começo do canto, inicia depois de cinco segundos o canto. De canto para canto nós temos aqui o espaço de vinte e sete segundos também de uma cantada para outra. Essa aqui foi a nossa edição feita aqui neste canto. E agora você vai entender que tem três, três e três. São três cantadas de três repetições. Aí depois tem duas cantadas com seis repetições aqui e uma cantada com nove repetições. Esse aqui é o módulo. E esse módulo ele vai se repetir durante trinta minutos. E depois que chegar aqui durante os trinta minutos ele vai ter o intervalo. Aqui está, são essas as três sequências de canto que eu vou te mandar. Nós temos aqui trinta minutos de canto, quinze minutos de silêncio. Aqui nós temos trinta minutos de canto, quinze minutos de som de água de rio. E aqui nós temos também trinta minutos de canto e quinze minutos de som de ondas do mar. E você receberá seis arquivos de áudio. Presta atenção, seis arquivos. Sendo que três arquivos são gravados em WAV com 4.1 QHZ 16 bits. E mais também três arquivos de áudio que você também receberá no formato de MP3 de 320 kbps. Os 320 kbps é equivalente ao áudio de CD. É uma alta resolução de som. Então você receberá estes arquivos para ser baixados aí direto no seu computador. Espero que até aqui você tenha entendido. Continue assistindo que eu vou falar mais sobre este produto. Presta atenção no vídeo. É muito fácil você baixar estes arquivos no seu computador. Nós vamos disponibilizar o link que vai lhe permitir baixá-los sem sofrer nenhum tipo de perca desses arquivos. O áudio manterá a frequência certa, correta, como ele foi gravado aqui no nosso computador. Estes arquivos estão hospedados em servidores que não compactam os arquivos. Ou seja, do jeito que ele foi gravado aqui, você recebe aí no seu computador. E depois de você haver baixado, muito fácil você fazer isso, depois de você haver baixado no seu computador, você pode colocá-lo no seu cartão de memória, no seu pendrive. Se o seu aparelho não lê o WAV, ele vai ler o MP3. Ou seja, sempre indicamos que você coloque os dois arquivos na raiz do seu cartão de memória, o pendrive. Olha só pessoal, é muito bom dizer para vocês, não adianta você tentar passar para o seu pássaro um canto fora de frequência. Claro que você pode entrar aqui no YouTube e baixar o áudio de qualquer pássaro, de qualquer vídeo. Se você não souber fazer a edição, se você não souber fazer a formatação para que o canto fique dentro da frequência correta, você vai tocar para o seu pássaro um barulho. E esse barulho significa dizer que ele não vai entender como um canto e por isso ele não aprende. Portanto, nós disponibilizamos para vocês esses arquivos gravados com alta qualidade, com alta frequência. Tudo isso para facilitar para você e você conseguir alcançar o objetivo de ensinar o seu pássaro a cantar. Espero que você divulgue nas suas redes sociais, nos grupos que você participa. Claro, eu agradeço a sua audiência qualificada. Espero te ver no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.